O Natal tá lá, todo mundo ganha presente, Papai Noel é aquela coisa toda, né? Filhinho, as pessoas, você sabe que Jesus não nasceu em dezembro, né? Mas a gente não sabe que dia Jesus nasceu. Mas filhinho, Jesus não nasceu em dezembro, mas como a gente não sabe o dia exato que Jesus nasceu e todo mundo colocou simbolicamente o Natal, o nascimento de Jesus nesse dia, então vamos fazer uma coisa? Vamos mostrar pro mundo qual que é a verdadeira forma de agradar a Jesus? É, mamãe, como? Como? Olha, você já viu que no Natal todas as crianças ganham um presente? É, mamãe, eu também vou ganhar, né? Vai, vai, porque todas as crianças vão ganhar e você é um bom menino, por que eu vou te impedir de ganhar presente no Natal? Só que nós vamos dedicar um presente para Jesus e não para Papai Noel. E como é que eu dedico, mamãe? Todo presente que você ganhar, você vai ter que escolher um dos seus brinquedos pra gente levar pra uma criança pobre que mora aqui perto. Você que vai escolher. E a explicação do Papai Noel em si? É, você pode explicar pra ele o seguinte, é lógico que não é linguagem infantil, não é? Olha, o Papai Noel é o seguinte, há muito e muito tempo atrás, tinha um homem chamado Nicolau. Esse homem era um homem bom, ele era um homem bom. Ele pegava no dia, um dia do ano, e ele pegava presentes e dava pra todas as crianças pobres. Ele pedia um homem que, naquela época, Henrico, naquela época não tinha brinquedos de plástico e fábricas como tem hoje. Tudo era feito assim, um a um. Então, quando uma criança queria um carrinho, alguém fazia um carrinho pela de madeira. Aí ele pegou e foi a um homem que fazia peças de madeira e falou assim, você pode fazer uns dois carrinhos pra mim? E ele fez. Ele foi atrás de um outro que fazia outras coisas, ele foi atrás de uma mulher que fazia artesanato, e falou assim, faz umas bonecas pra mim, de pano. Ela fez as bonecas. Aí aquele homem chamado Nicolau, que ele amava muito Jesus, percebeu? Ele amava muito Jesus. Ele pegou, colocou todos esses brinquedos dentro de um saco, e foi distribuir na vila entre as crianças pobres, pra uma noite no ano, todas elas poderem ficar felizes com os presentes que muitas delas não tinham dinheiro pra comprar. Aí, durante muito tempo, foram fazendo isso. E quando o Nicolau morreu, as pessoas continuaram fazendo isso. Mas aí aconteceu uma coisa muito triste, que eu tenho que contar pra você. É, mamãe, o que aconteceu? Você sabe que o inimigo de Deus quer atrapalhar tudo que Deus faz de verdade. Ele quer sempre fazer uma cópia barata. Você já viu que quando você faz um brinquedo legal que você quer que a mamãe compra, às vezes tem uma cópia dele que vende lá na rua, que é fraco, que você pega e quebra? Pois é, o diabo faz brinquedos falsos. Aí, o comércio começou a pegar o Nicolau e transformar o Nicolau num deus. E aí ele passou a ser o grande Nicolau. Aí eles pegaram um dia em que um deus pagão nasceu e falou, vamos comemorar aqui o dia de São Nicolau. E o São Nicolau foi virando agora um deus, coisa que ele não era. E quando o comércio chegou, o comércio pegou e desenhou um velhinho de barba e passou a chamá-lo de São Nicolau. E outros chamaram de Papai Noel, o papai do nascimento. Veja bem, Henrico, que coisa triste. Uma história que começou bem e como é que o inimigo foi distorcendo. Agora, o que a gente pode fazer hoje pra retomar aquele espírito do Nicolau lá atrás? A gente pode comemorar o aniversário de Jesus. Como a gente não sabe que dia é o aniversário de Jesus, a gente comemora no dia de todo mundo aí, no dia 25 de dezembro. Agora, como é que a gente pode homenagear Jesus, dando presente pra Jesus no dia do aniversário dele? Fazendo o que o Nicolau fez. Então, eu vou fazer o seguinte, o que você quer ganhar no dia do aniversário de Jesus? Ah, eu quero ganhar uma bicicleta. Então, tá bom. Olha, você vai ficar feliz com a bicicleta, não vai? Vai. Você é um bom menino, você merece a bicicleta. Agora, quanto você acha que vale uma bicicleta? Tá tanto, mamãe. A sua alegria é tanto? Então, tem crianças que não têm uma bicicleta como você. Eles não têm nem mamãe nem papai. Será que a gente não pode homenagear Jesus através dessas crianças? Então, tudo que mamãe te der, você vai tirar alguma coisa pra dar de presente pra Jesus. Nesse caso, não é indicado nem ter as imagenzinhas de Papai Noel. Eu sugeriria que não. Fazer foto com Papai Noel. Eu sugeriria que não. Eu sugeriria que não. Porque senão a cabeça da criança vai ficar confusa. Porque se você explicou pra ele que aquilo é um erro, e ele vai tirar foto com aquilo, ele vai falar, mas é um erro, por que eu tô tirando foto? E criança não tem trava. Ele vai falar assim, a mamãe falou que isso é errado. Você tá entendendo? Então, eu acho assim, tem que mostrar pra ele por que ele não tá tirando foto com o Papai Noel, de uma maneira que ele entenda, mas também colocando uma delicadeza pra que não demonize outras crianças a ponto de ele ficar o insuportável na sala de aula. Lembra o exemplo que eu dei da Páscoa? Ao invés de demonizar o coelhinho e o ovo, eu como o ovo com ele e conto a verdadeira história. Eu acho que a gente ganha muito mais os jovens e as crianças e as pessoas enaltecendo a verdade do que apontando somente o erro. Há evangelistas que querem pregar a palavra de Deus só apontando os erros, os escândalos. Você entendeu? O erro, o erro, o erro, o erro. Você pode olhar que Jesus, no escopo dele, embora ele também denunciasse os desmandos e tudo mais, na maior parte da mensagem de Jesus, Jesus pregava enaltecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.